A CIDADE NO BRASIL E mudam com as novas teorias E as novas descobertas A Bíblia também está sujeita A estas novas mudanças No futuro As ciências devaluem E mudam com as novas teorias E as novas descobertas A Bíblia também está sujeita A estas novas mudanças No futuro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL